É o décimo jogo de Portugal no Grupo D, na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de Basquetebol. Portugal, conforme já foi referido, tem oito derrotas em nove jogos, apenas uma vitória na Islândia e daí que Portugal seja seguramente favorito para a vitória no jogo de hoje. Vemos os jogadores disponíveis, Nuno Manar, Francisco Jordão, Carlos Seixas, António Tavares, Nuno Perdigão, Sérgio Ramos, Nuno Marçal, Paulo Simão, Miguel Miranda e Elvis Évora. O grande ausente é Paulo Pinto. Ele está presente aqui em Passos de Ferreira, mas não pode jogar, está com uma entorce e por isso mesmo está do fora deste jogo. Portugal perdeu a meio da semana com a Bélgica na Bélgica e Pinto Lopes pede-se a esta equipa portuguesa que saia com o máximo de dignidade e será a pedir que saia com uma vitória neste encontro. Eu diria que mais do que pedir, naturalmente, se exige que esta seleção vence este jogo de uma forma clara, já que vai enfrentar efetivamente o adversário mais acessível. Aquele que já venceu na Islândia por uma margem confortável de cerca de 20 pontos. É uma equipa que fora tem como referência, em termos de pontos marcados, 57 de média, o que diz tudo acerca da qualidade técnica desta equipa que Portugal vai enfrentar. Portanto, é uma equipa que está particularmente ao nosso alcance. dará inclusivamente para experimentar outras soluções por parte de Valentim Melchuk. É uma equipa que poderíamos dizer de rapazes altos e louros, mas que de basquetebol é bastante fraca. Aqui vemos a posição relativa das equipas. Quinto lugar para Portugal, sexto e último para a Islândia. Assim, se deverão manter a seguir a este jogo, já que Portugal assume, então, claro, o favoritismo. Numa altura, Cristiano Miguel, em que toda a gente se prepara para ouvir, então, os hinos de Portugal e da Islândia. Exatamente. Vamos ver porque. Vai começar pelo hino da Islândia. A Islândia. A Islândia. A Islândia. E no ouvido, então, em silêncio pelas cerca de 100 a 150 pessoas que estão presentes, infelizmente muito poucas, no pavilhão de Passos de Ferreira para assistir a este jogo. A Islândia. 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 com saliência, como é óbvio, para o 5 português composto por Carlos Seixas António Tavares, Sérgio Ramos, Nuno Marçal e Elvis Évora, deste 5 faz parte o único poste, digamos assim, presente que é o Elvis Évora entre os 10 convocados, de resto poderá haver adaptações, mas nenhum dos outros jogadores é habitualmente um poste puro na equipa portuguesa. É, um deles, Sérgio Ramos ou Nuno Marçal irá jogar dentro, eventualmente pelo menos poderá ser essa opção mas a outra poderá também passar por jogar com 2-3 e parece ser para aí que aponta esta questão deste 5 Portanto, terá a ver com aqueles sistemas de ataque e defesa que o Raul Santos falou que estão a tentar ser implementados por parte de Valentim Elinchuk É possível, é a questão dos degraus mais importante do que subir, muitas vezes é não descer os degraus e dar-nos a sensação de que neste momento demos um passo atrás, se quisermos em termos internacionais ao nível de seleções, o que não acontece com os clubes concretamente, mas aí a questão é diferente não há jogadores, há muitos jogadores estrangeiros, o equilíbrio é completamente diferente mas de qualquer maneira, pensamos que nesta altura da prova se estivéssemos à espera ainda do resultado para apuramento para o segundo lugar desta competição, não digo que teríamos favoritismo no acesso a essa posição, mas pelo menos acho que deveríamos estar à espera, aguardar pelo desfecho dos outros encontros, no sentido de conseguirmos ainda ter algumas esperanças de acesso à segunda posição e seria aquela que enfim daria acesso também à fase seguinte naturalmente que esses são os tais saltos que cujo de dar, os saltos não se fazem só com os com o trabalho muitas vezes dos selecionadores há outros saltos que têm que ser feitos a outros níveis mas essas são as questões para serem tratadas em locais próprios nós aqui limitamos-nos a ver aquilo que a seleção vai apresentar e vamos ter naturalmente duas ausências de vulto o Paulo Pinto e o Luís Silva que naturalmente hoje vão ser substituídos por outros jogadores que neste momento a opção passou por se fazer descer se quisermos na direcção do sexto adversário os dois extremos habituais o Sérgio Ramos e o Nuno Marçal e a introdução do jogador mais rápido na equipa neste caso o Carlos Seixas que vai fazer a dupla com o António está abaixo refira-se também que dos 10 jogadores presentes por Portugal neste jogo apenas um tem acima de 25 anos é Carlos Seixas mesmo assim ainda com 28 anos apenas e de resto 9 dos outros jogadores abaixo dos 25 anos estando aqui mesmo presente Francisco Jordão jogador mais jovem com 20 anos de idade apenas primeiro ataque de Portugal primeira posse de bola perdida e portanto favorável à Islândia é e aqui um jogador a ser lesionado que não encontra muito esquisito e que conta nós com falta a falta ficou por marcar curiosamente também dois árbitros muito jovens aqui o italiano Luigi Lamónica e o Nicola Nicola Maestre francês também e dois também eles muito jovens o que não é muito habitual a este nível porque normalmente os árbitros internacionais costumam aparecer nestas circunstâncias digamos que este é um jogo para toda a gente rodar até os árbitros exatamente já agora para identificar o Luigi Lamónica está nesta altura debaixo do sexto português obrigado Cristiano preparar o ataque à seleção islandesa Gutvindsen curiosamente os jogadores islandeses trazem o primeiro nome nas costas um bom trabalho agora dois pontos convertidos por Stefansson é uma equipa que curiosamente estávamos à espera de uma equipa mais alta não é uma equipa muito alta tínhamos a ideia de que os jogadores nórdicos seriam todos de elevada estatura isso não acontece e curiosamente até se movimentam com alguma velocidade e do ponto de vista atlético físico-atlético será naturalmente como todas as equipas nórdicas será uma equipa forte muito forte e por isso há que ter muita atenção sobretudo nos ressaltos porque naturalmente eles vão estar aí a apostar decididamente nessa área do sexto Friedrich fazer a primeira falta e será mais fácil até para nós também tratar os jogadores então pelo primeiro nome porque é que ele tem nas costas agora com dois pontos de Elvis Évora Elvis Évora que temos visto na seleção algo diferente do Elvis Évora que por exemplo vimos na semana passada em Oliveira dos Meios que parecemos um Elvis Évora um pouco discrente nas suas possibilidades ele que deu indicações no início da época de se apresentar como a grande surpresa do basquetebol nacional seria a grande revelação do basquetebol nacional como continua a ser quanto a nós no último ano mas que apareceu algo em baixo de forma vamos ver se confirma ou se teria sido apenas um jogo de menor acerto Excelente a entrada de António Tavares quarto ponto para a equipa portuguesa que passa para a frente 4-2 agora com a falta tirada pelo árbitro Nuno Marçal duas faltas para Portugal uma para a Islândia até agora um minuto e meio de jogo no primeiro período tentar o triplo jogador islandês a bola nem sequer tocou no ar o lançamento de Logi Gunarsson Marçal a responder triplo a não cair também o ritmo está a ser forte ambas as equipas a quererem apostar numa velocidade de jogo elevada com alguns lançamentos esses a não serem concretizados a deixar aí alguma alguns problemas em ambas as equipas os lançamentos a não surgirem nos minutos iniciais o frio também não me ajuda naturalmente Magno não sonha a fazer a primeira falta António Tavares já converteu dois pontos numa penetração agora a assistência para Seixas a ir até ao fim Carlos Seixas e a converter 6-2 para Portugal excelente ação de Carlos Seixas isto é o que se chama um ataque perfeitamente suicida um lançamento de 3 pontos sem ressalto sem qualquer tipo de ressalto ofensivo isto é primário em termos de basquetebol o pior estaria então em termos de recuperação de Portugal porque não conseguiu captar aquele ressalto embora parecesse em vantagem exato acabou por por a bola e cair com o jogador que ainda vinha a chegar ao ataque e agora um passo para as costas de Elvis Évora passou praticamente sem olhar a aposta desta equipe islandesa é claramente os lançamentos 3 um extremo de cada lado há vezes a lançar 3 e depois toda a gente a entrar no ressalto agora já vai 0 em 4 creio eu 4 lançamentos tentados nenhum convertido agora já tem atirado 3 faltas rapidamente à equipa portuguesa seleção da Islândia 3 minutos 3 faltas vamos dar-me lá da bola agora a fazê-lo bem é uma boa intercessão do Elvis Évora em equipa portuguesa a jogar com um 5 mais baixo o seu adversário permite estas veleidades permite jogar só com um poste de raiz o que faz com que a equipa possa sair mais facilmente para o ataque ser mais rápida na transição de defesa ataque e inclusivamente também ter mais soluções ao nível do lançamento ao nível da finalização Carlos Seixas o facto desta equipa da Islândia apostar tudo na transição de defesa ataque rápida e a equipa portuguesa estar de alguma forma a ter alguns problemas ao nível da transição ataque-defesa ou seja a recuperação defensiva não está a ser feita da forma mais rápida que naturalmente Valentim Melchuk pretenderá para obviar até que surjam os contra-ataques reposição para Seixas Évora ainda com a intercessão do islandês Elvis Évora quando depois devia ter lançado atentuados Passos de Elvis Évora Passos de Elvis Évora não tem razão não deve protestar porque ele fez os apoios a Porsche antes ainda de largar a bola e portanto só terá que aceitar a decisão da equipa de arbitragem mais dois pontos para a Islândia jogo empatado a 6 Elvis Évora que levou um puxão de uralhas do banco o Elvis Évora complicou um bocadinho agora recebeu mal a bola o problema do Elvis Évora neste momento dá-nos a sensação que é ao nível da recepção ele está a receber sistematicamente a bola em marcha de constâncias à segunda tentativa só e aqui está mais um contra-ataque bem a conseguir a equipa da Islândia chegar até ao 6 Portugal e a converter a passar para a frente que facilidade em passar a bola numa área em que Portugal devia ter recuperado e devia ter mandado depois daquele primeiro passo pois o Valentim Melchuk que achava-se que a equipa na Bélgica não terá defendido como seria mais conveniente a defesa terá estado abaixo daquilo que pode mas nós consultamos os dados disponíveis e chegamos à conclusão que efetivamente a defesa da equipa portuguesa é a quinta pior desta fase desta série o que quer dizer que Portugal normalmente se quiser melhorar e subir os tais graus a que se referia há pouco o Raul Santos terá que apostar sobretudo nos aspectos defensivos aí não há razão nenhuma para não termos tão bons como os outros e aliás normalmente as equipas portuguesas notabilizam-se mesmo ao nível das seleções pela boa defesa que consegue executar a equipa das Islândias lançou 11 vezes ao sexto tem 36% em termos totais Portugal lançou apenas 5 vezes tem 60% e Portugal está por baixo porque lançou menos de metade das ocasiões da Islândia porque normalmente esta equipa já deu para ver nos poucos minutos que tivemos a oportunidade de assistir que aposta tudo no ressalto e contra-ataque é já teve segundos terceiros lançamentos a jogar o ataque-posição o 5 contra 5 se calhar não tem grandes soluções não tem grande estatura então há que apostar tudo aliás é um pouco como deveria fazer Portugal contra outras seleções de estatura mais elevada no fundo é uma estratégia que me nos parece acertada Bruno Marçal mas mesmo assim Melinchuk não está não está satisfeito e esta paragem de jogo pedida pelo treinador português foi exatamente para dar uma reprimenda nos jogadores porque diz Melinchuk que os jogadores portugueses não estão a conseguir os ressaltos e depois uma mensagem para António Tavares o base português segundo Melinchuk que ele está a atacar sim senhor mas esqueceu-se de defender há pouco Sérgio Ramos perdeu de uma forma incrível a oportunidade de empatar o jogo novamente ataque da Islândia lançamento não convertido mais um ressalto para os islandeses no ataque muitos ressalts um contra dois jogadores portugueses um contra dois e aqui está a condição fisico-atlética destes jogadores os países nórdicos normalmente pelo menos são-se muito saudáveis os atletas estamos aqui a falar de atletas amadores na maioria poderá haver um ou outro que esteja a jogar em campeonatos fora da Islândia mas estamos a falar de forma geral de atletas amadores que estão a enfrentar profissionais neste caso equipas por equipa portuguesa e como se sabe o basquetebol em Portugal há cerca de 5 anos desta parte passou a ser considerado como mobilidade profissional talvez Évora já tem duas faltas Portugal já tem 4 a partir da próxima falta neste período estamos a 4 minutos e meio um pouco mais do fim do primeiro período os islandeses passam a ter lançamento Sérgio Gramos agora a converter mas a bola bateu em tudo que era fé é bom trabalho mas bom trabalho agora coletivo da equipa a equipa mais esclarecida a jogar com mais calma mais serenidade embora nos pareça que pode perfeitamente aumentar um bocado o ritmo do jogo especialmente na defesa ataque pode apostar mais tem jogadores para isso uma má recepção uma boa recepção bom contra agora de Elvis Évora a segunda não conseguir dois pontos para Friedrich Stefansson é um falso baixo estes postos são falsos baixos porque têm um grande poder de impulsão parecem que não são muito grandes mas depois conseguem superar o Elvis Évora como agora aconteceu apesar de ter uns centímetros a menos excelente agora a assistência para Marçal pareceu-me que até com falta a intervenção dos jogadores islandeses sobre o Marçal 10-10 vai entrar Francisco Jordão aí está novamente a rotação três faltas para Elvis Évora Elvis Évora com muita dificuldade porque o jogador que lhe cabe marcar é bem mais rápido do que ele a executar está a colocar de graves dificuldades em termos defensivos e se calhar justificava-se claramente ali uma troca defensiva porque o Elvis Évora já se viu que pelo menos defensivamente vai ter dificuldades em parar existe uma troca mais do que defensiva exatamente é uma troca dado que Elvis Évora troca ao banco vai para o banco então Elvis Évora e já está em jogo Francisco Jordão Francisco Jordão é um jogador que esta época pela primeira vez aparece nestas líderes da seleção nacional é um dos jogadores mais um salto no ataque desculpa Pinto Lopes três jogadores portugueses apenas um da Islândia no ressalto para o lance livre e foi buscar o ressalto longo o que não deixa de ser impressionante agora um turnover da equipa islandesa e contra-ataque Portugal com Seixas a falhar uma bandeja e depois Nuno Marçal a corrigir mas dizias então que Francisco Jordão surge então para a primeira vez este ano este ano já tem sido convocado agora aparece aqui com mais tempo de jogo ele que vem sendo utilizado não muito tempo mas algum tempo na equipa do Benfica é um jogador jovem 20 anos 2 metros e 3 e portanto é também uma hipótese com que conta com que contará no futuro o Valentim Mell de Chute primeiro triplo do jogo para a equipa islandesa 14 Islândia 12 Portugal menos de 3 minutos para o fim do primeiro período o Sérgio Ramos está jogando em uma posição que não é dele e dá-nos a sensação que não está a tirar o total partido das suas capacidades já que ele está a jogar de costas para o sexto muitas vezes e agora o Miguel Miranda vai entrar juntamente com o Nuno Manarte se calhar vamos ter ali uma alteração também tática em termos ofensivos com o Intado Miguel Miranda poderá passar a jogar com dois postos vai sair o Nuno Marçal António Tavares ainda a tentar tirar o partido António Tavares que consegue ser rápido em executar mas ao qual lhe faltará o tempo de libertar a bola e também alguma maior clarividência no que se refere à leitura do jogo é um jogador com potencial rápido veloz só que precisará naturalmente de jogar mais mais tempo Olafur Ormsen e também e também Gunnar parece-me a mim foi esse o número do jogador islandês também já estão em campo Nuno Manarte por parte de Portugal é que continua ainda sentado vai entrar agora vai entrar agora exatamente para substituir então António Tavares lembro que foi Nuno Marçal que saiu na equipa portuguesa para entrar Miguel Miranda e agora temos uma pressão campo inteiro uma zona press é campo inteiro por parte de Portugal talvez após sexto só vamos ver e grandes dificuldades a partir deste momento por parte da equipa islandesa 7 segundos para lançar a voar o triplo a não cair sim mas é visível já dificuldade de adaptação ao novo sistema tático implantado na equipa pelo selecionador português excelente ressalto no ataque incrível a forma como o Sérgio Ramos falhou já dois lançamentos fáceis estes quase nem se pode dizer que são aparentemente fáceis este era mesmo fácil sem ninguém à volta e poucos centímetros do sexto alguma descontração a mais por parte do Sérgio Ramos dada a fragilidade do adversário deverá baixar os níveis de concentração e isso por vezes reflete-se da liga italiana para jogar um jogo com a seleção islandesa é um bocadinho diferente Carlos Seixas Sérgio Ramos com falta de Alstamston o nome da camisola é bem mais fácil Rui é ganhar bem é ganhar bem a posição o Sérgio Ramos mas depois mais uma vez mesmo com falta dada a diferença de estatura poderia perfeitamente ter direito ao sexto e mais o adicional o que não aconteceu primeiro lance livre falhado tal como há pouco António Tavares segundo convertido três pontos para Sérgio Ramos na conta pessoal 14 para Portugal 16 para a Islândia 2-2-1 zona press campo inteiro após sexto e mais muito frágil para os islandeses muito frágil a recuperação e os islandeses furarem positivamente esta zona press que foi montada aqui pela seleção portuguesa triplo de Sérgio Ramos a não cair falta de Miguel Miranda muito fraco este primeiro período por parte de Portugal é efetivamente a equipa poderia esperar-se mais dada a diferença de qualidade entre os dois conjuntos mas o que acontece até o momento é que a velocidade e o empenhamento desta equipa islandesa tem equilibrado não só equilibrado mas inclusivamente em alguns aspectos do jogo até tem superado concretamente ao nível do ressalto ofensivo e ao nível da transição de defesa-ataque está na linha de lance livre Arnason Herbert Arnason a converter o primeiro 19 Islândia 14 Portugal 20 para a Islândia 14 para a seleção nacional portuguesa estamos no último minuto do primeiro período de 10 minutos deste jogo Sérgio Ramos Portugal tem 8 segundos para lançar ao sexto Nuno Manonardo vai até ao fim e não converte com falta depois de Francisco Jordão no ataque as faltas de Luís Silva e Paulo Pinto a fazerem-se notar claramente a equipa não tem soluções no jogo anterior a ausência ou a retirada do campo a saída do campo por parte do Elvis Évora não nos parece que esta dupla de postos em termos ofensivos possa dar a consistência necessária a esta vila portuguesa ponto 21 terceiro da linha de lance livre para este jogador Herbert Arnason 22 8 pontos a maior para a Islândia a meio minuto o fim do primeiro período o primeiro período verdadeiramente surpreendente porque nesta equipa da Islândia por este resultado que está a fazer este primeiro período a manter-se esta pontuação marcaria 80 pontos o que nunca aconteceu em jogos fora por parte da equipa islandesa como já referimos no início na apresentação tem uma média de 57 pontos marcados nos jogos disputados fora do seu país tem possibilidade de converter mais dois agora da linha de lance livre segundo a falta de Miguel Miranda Portugal a fazer 5 8 faltas neste primeiro período contra apenas 4 da seleção islandesa Portugal a marcar 14 pontos a Islândia com possibilidade de marcar para já se converter estes dois lances livres 24 e depois faltam 7 segundos para terminar o que mesmo jogando relaxado por parte de Portugal não seria muito previsível para não dizer outra coisa para não dizer aceitável este primeiro período tão fraco triplo de Seixas a não cair salto no ataque com o árbitro a assinalar falta de Sérgio Ramos agora é que não apareceu sinceramente não apareceu que Sérgio Ramos tivesse feito alguma intervenção em falta ainda dois lances livres para a seleção islandesa e a nona falta para Portugal tem quase tantas faltas neste primeiro e aí e aí Amém. 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 E nesta parte final, uma magnífica ligação de peões, terminando com a famosa pirueta Billman, que ela executa muito bem para os dois lados. Sim, e aliás, designada de dupla pirueta Billman. É uma batinadora com muita elegância, de grande nível técnico, os elementos são sempre realizados de forma muito perfeita, no entanto psicologicamente Irina Stutzkaia não terá... Por parte, sobretudo, do Sérgio Ramos, mas também de alguma forma do Elvis Évora, que em termos defensivos, cometeu logo três faltas, que fizeram com que o Valentim Eontiu que tivesse que o substituir, e o que é certo é que a equipa tardou a entrar no ritmo mais adequado para este encontro. Aqui vemos, em termos de porcentagem de estatística, um total de 37% para Portugal, sendo que para isso muito contribui a estatística de triplos, zero em sete. Sim, mas o Portugal nem sequer necessita de recorrer ao lançamento de longa distância contra esta equipa irlandesa. Bastará, naturalmente... Bastará que faça os 60% que a Islândia está a fazer dois pontos. Sim, basta que finalize debaixo do sexto, que aposte mais no contra-ataque, mas para apostar no contra-ataque é que conquistar a bola. O que está a acontecer é que, pelo menos que aconteceu no primeiro período, sobretudo, no segundo período, as coisas mudaram-se bastante, é que a equipa da Islândia ganhava os ressaltos ofensivos e, portanto, não permitia a saída no contra-ataque. Sem a bola não é possível fazer contra-ataques e, depois, no ataque de posição, a equipa portuguesa estava algo baralhada, a querer jogar muito depressa, a querer jogar mais depressa do que devia e a cometer demasiados erros. E também ao nível da finalização, aí o lançamento recorrer demasiado ao lançamento triplo, quando as circunstâncias, ou concretamente a defesa da Islândia, não o obrigava a isso, como, aliás, foi visível no segundo período, onde a equipa, através de penetrações e uma melhoria defensiva, conseguiu, claramente, e pelo menos equilibrar, suporizar-se no segundo período e equilibrar a partida... E desequilibrar aquela estatística que vimos há pouco de ressaltos a favor de Portugal. Vemos os melhores marcadores, Marçal 14, depois com 8 pontos, 3 jogadores da Islândia e ainda vem outro, com 6 pontos da Islândia. Maior uniformidade em termos de marcação de pontos por parte dos islandeses. Nuno Marçal, a disparar, ele fez 14 dos 35 pontos de Portugal, é claramente o melhor marcador português e também da partida. Melhores ressaltadores, também Marçal, lá está, juntamente com Sérgio Ramos, ambos com 8, os números de Marçal são aqueles que se afiguram mais aceitáveis, eu diria mesmo bons, 14 pontos, 8 ressaltos, é bom por parte de um jogador numa primeira parte composta por dois períodos de 10 minutos. Tem sido o jogador mais regular, com comportamento mais regular, mas também dois bons contributos quanto a nós, nesta partida, o Paulo Simão, que entrou bem no jogo e depois o Nuno Pardigão e também Manarte tem estado em bom plano, sobretudo ao nível do passe. Vemos aqui a porcentagem de acerto de lançamentos, Marçal 71%, claramente também o melhor neste aspecto, está a ser o homem do jogo Nuno Marçal, que passou levemente, diria eu, porque foram muitos os poucos minutos os que esteve no banco, passou pelo banco, mas regressou em grande e é o desequilibrador desta equipa, diria mais na ausência também de Paulo Pinto e ele a assumir-se aqui como principal jogador desta seleção, pelo menos neste jogo e é também em termos absolutos um dos grandes desequilibradores da seleção portuguesa. Sim, juntamente com o Sérgio Ramos, eu não sei se o Cristiano Miguel... E aproveitar para ouvir o Pedro Miguel que está aqui junto de mim, se estivesse em jogo o que é que, que solução é que dava se estivesse no lugar agora de Melinchuk para Portugal começar a jogar aquilo que sabe e a prova é que quando Portugal acelera um pouco no jogo, a equipa islandesa quase que se arrende às evidências. Eu acho que, prontos, a equipa se calhar de viagens e de algum cansaço pode nesta primeira parte não ter estado bem, mas penso que tudo vai correr bem na segunda parte e os jogadores têm capacidade para fazer isso. É claro que Portugal é superior a esta equipa desde lá, disso não há dúvida, ou há? Eu acho que Portugal tem que mostrar que é superior, no fim vamos ver se é ou se não é. Então, admito, foi apenas o cansaço que poderá ter estado numa exibição menos conseguida durante estes primeiros dois períodos? Poderá ter sido e se calhar um bocado de relaxamento da própria equipa. O processo de confiança? Um bocadinho, se calhar. Seguindo, Pedro Miguel, que está também aqui a dar apoio aos jogadores portugueses que nesta altura dão então um grito de união para começar este terceiro período. Entretanto, há de correr aqui uma homenagem ao Raul Santos, que dá a sensação de que vai abandonar, pelo menos, a seleção, que parece-nos ter sido essa a vontade do próprio atleta, ele que é daqui da região de Passos Ferreira. Paredes Da região de Passos Ferreira, portanto. A rivalidade é muita, é bom não? É evidente que é preciso ter muito cuidado com estas coisas porque Passos Ferreira e Paredes, sendo muito próximo, há efetivamente alguma rivalidade. Mas que eles aceitam perfeitamente que o Raul Santos seja aqui da região, que abrange também é que é a capital do móvel. Está preparado o reinício do jogo, com o terceiro período. E cinco inicial, com mudanças substanciais. Miranda, Sérgio Ramos, regresso de António Tavares e, curiosamente, os dois bases que também tinham gostado, principalmente em termos de pressão defensiva, Paredigão e Manarte, saírem do cinco. É, exatamente, aqueles que, dois jogadores que nós consideramos que tinham estado bem, pelo menos defensivamente, e com uma boa atitude no jogo, a serem perteridos em favor do António Tavares, a manutenção do Simão e a entrada do Sérgio Ramos. E o regresso do sistema de um só base e um triplo a começar para a equipa islandesa. Primeiro triplo da segunda parte, primeiros pontos da segunda parte e cinco de vantagem para a Islândia. A resposta de Sérgio Ramos, dia não para já, mão fria de Sérgio Ramos. Ele que leva, vimos que tinha oito ressaltos, que é um excelente indicador, mas em termos de pontos marcados, quatro para um jogador, que principalmente na seleção vale muito mais do que isso. Aqui está a fragilidade técnica desta equipa islandesa. E lá aparece Marçal novamente, com afundance, a ser ele então a desequilibrar. 16 pontos dos 37 da equipa portuguesa, quase 50% dos pontos da equipa portuguesa a saírem das mãos de Nuno Marçal. Mas a fragilidade da equipa da Islândia a vir claramente ser evidenciada quando a pressão aumenta sobre a bola. Aí os jogadores ou viram as costas ao cesto, ou fazem-lhe um mau passe, ou perdem-se pura e simplesmente a posse da bola. E ao fim de dois minutos da segunda parte, a Islândia já marcou em Portugal quase tantos pontos. Está apenas a dois pontos marcar tantos como no jogo todo da Ucrânia. E agora a falta, não, a bola a sair para a linha final, e esse é um dado importante e interessante, porque efetivamente diz bem da maneira como a equipa está a defender. A Islândia agora a não aportar tanto na transição veloz, defesa-ataque. Triplo a sair, a não cair. Repare-se na forma como saiu este lançamento. Faz a perda de bola de António Tavares. Ainda a conseguir Paulo Simão bem. Marçal, vai sair triplo de Marçal. E é o primeiro triplo para Portugal e de quem havia de sair? Havia de sair das mãos de Nuno Marçal, que é o único jogador, diria eu, que está com a mão quentíssima, 19 pontos. Ele tem 50% arredondado aqui, 50% dos pontos da seleção, 19 em 40. Digamos que este jogo tem sido em termos de pontos, Nuno Marçal e mais 4. Salto ofensivo do jogador mais baixo em campo da Islândia. Penetração e dois pontos. António Tavares a ficar para trás rapidamente. A darmos. E dois pontos para Vármese. Aqui o Português a dar sistematicamente a linha final para a penetração. E a equipa da Islândia a tirar partido exatamente disso. Agora tivemos ali uma falta por parte do número 13 islandês, Arnassan, que é exatamente um dos melhores marcadores. Ele que fez oito pontos na primeira parte. Aqui está o contacto com a Anca a impedir a progressão do Nuno Marçal. Marçal. Converte mais dois. 42 Portugal, 44 Islândia. E agora Marçal já tem mais do dobro. Mais de metade dos pontos da equipa. Mais de cada ataque é um sexto para a equipa islandesa neste início de segunda parte. Não se entende porque é que a equipa muda tanto do final do primeiro período. Triplo para o terceiro período. Do segundo período para o terceiro. Quando estava a dar boa coisa de si, finalmente, está para si a estar a dar boa coisa de si, pelo menos em termos defensivos. Já que a equipa estava com uma atitude muito forte a roubar imensas bolas, a provocar dificuldades acrescidas a esta equipa da Islândia. Algum azar neste triplo. E depois esta posse de bola parecia-me ser portuguesa. Claramente. O último a tocar foi o número 5, o Stefansson. Vamos lá ver. Vamos tirar dúvidas. Dividida, dividida. Fica aqui o benefício da dúvida para a equipa de arbitragem. Não cair o triplo. Mais um ressalto para o extremo da equipa islandesa. Outro triplo a não cair. E agora a posse de bola para Portugal. Bem, também dividida esta bola. Ficamos também algumas dúvidas. Portanto, está tudo bem quando acaba bem. Aqui está. Aqui está. Aqui está. E a bola, efetivamente, era portuguesa. 6 minutos e meio para o fim do terceiro período. Portugal pode passar para a frente neste ataque. Triplo de Tavares a cair. Três triplos seguidos para Portugal. Agora António Tavares. E Portugal finalmente na frente. 48, 46. Finalmente a funcionar o jogo a exterior. A equipa portuguesa a alternar. Mas defensivamente a continuar a dar a linha final sistematicamente. E neste caso foi o Miguel Miranda ou o Marcelo. Ficamos na dúvida. Mas ressaltos, ressaltos. Esses são dos islandeses. Aquilo que nós tínhamos referido inicialmente no que se refere. Também há capacidade ressaltadora. Há boa impulsão destes jogadores. Há boa saúde. Se quisermos, só bastará para que esta equipa seja de temer. Sobretudo em tudo que imponha o poder físico. Quando o poder físico seja decisivo, eu ressalto, efetivamente, é uma das áreas onde esse fator é determinante. Cada vez que Portugal passa para a frente é por brevíssimos segundos, porque a Islândia responde logo com vantagem. Falta no ataque de Miguel Miranda. Terceira de Miguel Miranda. Tantas como o Elvis Évora. Évora que desde que saiu do jogo nunca mais regressou. Ele saiu com três faltas ao fim de seis minutos e meio. Nunca mais regressou. É, o Elvis Évora parece estar um pouco esquecido. É um jogador que, pela sua estatura, poderá funcionar ali. Poderá dar alguma ajuda. Embora estejamos de acordo. É que está mais uma penetração para a linha final. É autênticos corredores abertos. Foi um lado e do outro. 51 Islândia, 48 Portugal. Darmos sistematicamente a linha. E depois não surgir sequer a ajuda do lado contrário. Mais um lançamento falhado desta vez por António Tavares. Paragem de jogo pedida por Melnichu. E mais dois pontos para Magnussen. 53-48. A ganhar por três pontos neste terceiro período da equipa islandesa. Já trazia dois pontos de vantagem do intervalo. E começa a pairar aqui a hipótese de uma enorme surpresa. Que era Portugal perder com esta seleção da Islândia. Sim, para terminar. Que é Portugal ganhou por quase 20 pontos. Para terminar esta série do Campeonato da Europa, efetivamente, só faltaria isso. Era para termos com a Islândia. Eu penso que nunca aconteceu no basquetebol nacional. Que me recordo dos confrontos que tivemos com o Oeste, com equipas islandesas. A vitória sempre pertenceu à equipe portuguesa. Deve regressar Elvis Ebra. E já muito perto dos 57 pontos de média que esta equipa costuma sofrer nos jogos fora. Já fez 53. Costuma converter. Converter, exatamente. Já fiz 53. Normalmente costuma fazer 57. Em termos de turnovers e grande equilíbrio nas duas turmas. O que quer dizer que também não abona nada em favor da equipa portuguesa. Porque se estamos a colocar problemas ao adversário, o adversário não nos está a colocar problemas a nós. Portanto, as nossas bolas perdidas são não forçadas. São erros não forçados. E em termos do ressalto, também equilíbrio aqui por eleger a vantagem aqui do português. Regressa mesmo Elvis Ebra ao jogo. E sai o Sérgio Ramos novamente. Não, o Sérgio Ramos está em jogo. Exatamente. Quem é que sai? Sai. Miguel Miranda. Miguel Miranda é ele que está ali vestido do quadro treino. É o excelente assistência para Sérgio Ramos. E a falta depois de Magnuson é a quarta. Daí a substituição de imediato na equipa islandesa. Jon Nordahl. Está na linha de lançamento livre Sérgio Ramos. Ele que se não estou em erro, falha o terceiro lançamento livre. Este jogo. Converte o segundo. 49 Portugal, 53 Islândia. Posse de bola para os islandeses. António Tavares. António Tavares. Sim, António Tavares. Aliás, não se entende a mudança dos bases novamente. Quando quer Manarte, quer Perdigão, estavam a dar boa conta de si. Quer defensiva, quer ofensivamente. E Perdigão vai reentrar. Balha o triplo, Marçal. Bom ressalto no ataque de Paulo Simão. Marçal a tentar outra vez. Com confiança, Nuno Marçal. Excelente. 24 pontos para Marçal. 52 para Portugal. 53 para a Islândia. A equipa portuguesa a subir no terreno, a procurar perturbar mais e a retirar tempo de ataque à equipa islandesa. Agora a culpa deste sexto foi de Marçal. Ele tentou dois contra um e deixou o jogador dele sozinho. Esta defesa realmente agora falhou rotundamente. Permitiu um passe. Mas a pressão na bola também não foi grande. Daí esta facilidade com que a bola mudou de lado. Évora. António Tavares. Agora a sofrer falta. António Tavares que se converter o segundo lançamento livre. Sai para dar lugar a Nuno Perdigão. Não é por converter esse lançamento livre, mas é porque Nuno Perdigão está preparado para entrar. António Tavares tem os dois lançamentos. E no caso de não converter o segundo, o jogo terá que seguir e a substituição é então adiada. Para já converte o primeiro. Sete pontos para António Tavares. Agora oito. 54, 55. Menos de três minutos e meio para o fim do terceiro período. Partigão ali a defender bem o jogo quase o adversário direto. Tem ali uma vantagem de quase um palmo em termos de altura. Agora algum espaço para o jogador islândese. É de cair o triplo. Herbert Arnson é o segundo triplo deste jogador. 54, Portugal. 58, Islândia. Não há maneira de passar definitivamente para a frente no marcador. Vamos ver se alguma vez o conseguirá fazer. Já começa a colocar algumas dúvidas. E agora foi Marçal. O último homem de Portugal a chegar ali junto do sexto. Fez quase um sprint para interceptar esta bola. A equipa agora melhorou a atitude. Mas no ataque continua a cometer demasiados erros. Outro triplo do mesmo jogador. Aí está a converter. 61, 54. Sete a maior para a Islândia. O Arnarsson não pode ser defendido pelo Nuno Marçal. Já deu para ver. Dois ataques consecutivos. E depois este passo errado agora do Nuno Marçal. Porque Sérgio Ramos sai para o sexto. Ele esperava que ele abrisse para a bola. Falta de comunicação entre os dois jogadores. E a Islândia que tinha 10 turnovers contra 5 de Portugal a terneira altura. Neste momento já tem 13 contra 15 de Portugal. E aí está outro triplo. Fantástico este jogador. Agora a fazer o ponto 64. Três triplos seguidos de Arnarsson. A colocar a Islândia 10 pontos à frente. E digam lá se não está a ganhar um pouco o escândalo este resultado. Portugal ganhou por quase 20. Era a partida superior a esta equipa islandesa. E neste momento está a perder por 10. A 1 minuto e 50 do fim do terceiro período. E a posse de bola ainda é dos islandeses. Arnarsson agora não quis lançar. Lança outro colega e consegue converter. Três pontos. E ninguém defende do lado de Portugal. E Galitimel e Tchouco mais do que um minuto precisaria de pedir uma hora para conversar sobre tudo de mau. E é muito que Portugal está a fazer. Perder por 13 nesta altura contra a Islândia. Está em risco mais um turnover. Em risco a vitória neste jogo que era a partida dado como ganho. E aí está o bonito do desporto. É isto. É que não há vencedores à partida. Cedo-se terão capacitado os jogadores portugueses que mais tarde ou mais cedo ganhavam o jogo. E agora estão na iminência de perdê-lo. Com enormíssima surpresa se isso acontecer. A equipa da Islandesa, a Islandesa aliás fez-se quatro triplos consecutivos. O que também não é vulgar acontecer. Não é vulgar acontecer. E que disparou. Fez disparar o resultado. E agora esta corrida de Marçal para a bola enganou o árbitro. Porque esta posse de bola... Desculpem lá. Mas o árbitro agora a explicação que dá não cabe na cabeça de ninguém. Diz que Marçal atirou a bola para fora. Quando foi um jogador islandês e quando o Marçal tocou já estava fora há muito tempo. Outro triplo agora também. Já era um pouco demais a forma. Pouco ortodoxa como lançou o jogador islandês. Paulo Simão. Portugal perde por 13 a menos de um minuto no fim do terceiro período. Elvis Évora. Grande contra dos jogadores islandês. E depois Évora a conseguir finalmente converter. 56 Portugal, 67 Islândia. 40 segundos para o final. Islândia que nunca tinha feito tantos pontos fora de casa como hoje já fez. É absolutamente inacreditável. Esta é, pelo menos até agora, e aconteceu o que aconteceu daqui para a frente. Pouco poderá mudar. Mesmo que Portugal consiga virar o resultado a seu favor no quarto período. das exibições mais pobres que eu já vi à seleção nacional portuguesa de basquetebol. Absolutamente desorganizada em termos defensivos, como agora foi visível. Mas também ofensivamente, à custa mais do coração do que de outro fator. É que está a falta a cair, mas perdigão claramente. Fraco, fraco. A forçar, a forçar, a forçar, a forçar. Na falta de argumentos coletivos, começam a surgir as individualidades. E quando assim é, em termos de basquetebol, as coisas complicam-se gradualmente. Melinda deixou que recuou nas substituições que estava a pensar em fazer. Pelo menos, os dois jogadores já estavam aqui sentados. Assim, Carlos Seixas e também Duno Manarte regressam ao banco. Adiada para já alterações... Adiada das alterações na equipa portuguesa. Converte, Sérgio Ramos, 58. E quase a entrar este sexto, que seria uma autêntica bomba de para lá da linha do meio campo. Mas a equipa portuguesa, a terminar este terceiro período de uma forma muito desgarrada. a perder por 11 pontos, impensável antes do jogo se iniciar. Recorde-se que a equipa portuguesa venceu na Islândia por cerca de 20 pontos. O que diz bem das dificuldades que a equipa hoje aqui está a ter, graças ao mau desempenho da equipa portuguesa. Também alguma inspiração, em determinados momentos, da equipa da Islândia. Nuno Marsal, apesar disso, continua a ser o jogador que tem tentado remar contra a Maré. Uma Maré que tem sido de ondas alterosas para a equipa portuguesa. Uma Maré, claramente, a necessitar de intervenção urgente neste basquetebol, que não é o basquetebol nacional. Não representa de maneira alguma a qualidade do basquetebol nacional, independentemente de sentirmos que nos encontramos numa fase, eventualmente de transição para um outro período. Mas nada pode fazer com que uma equipa qualquer, como esta da Islândia, venha ao recinto da seleção nacional e se encontra a vencer ao fim de 3 períodos por 11 pontos. Altamente impensável, mas o que é verdade, este é o facto. E é o que estamos aqui a assistir no pavilhão de Passos Freire. As principais indicações a partir do banco, o Cusquero Miguel. É uma conversa que Melnichuk fez questão de ter com os jogadores quase dentro do campo, dentro do campo de jogo. Seja como for, Melnichuk chamou a atenção, eu pareceu-me de Nuno Marsal, não posso confirmar em pleno essa informação, mas chamou a atenção de Nuno Marsal para exatamente o número 13, Herbert Arnason. Nem era preciso chamar-lhe a atenção, ele já deve ter percebido que 4 triples seguidos deveriam merecer maior atenção. Se calhar, mais do que chamar a atenção é arranjar o jogador para trocar. Porque o Nuno Marsal não é propriamente o aspecto mais forte do Nuno Marsal, não é a área defensiva, mas sim aquilo que se refere aos aspectos ofensivos. De qualquer maneira, há ali alguma inspiração, estamos a crer que se... Que muita inspiração, talvez. Muita inspiração, porque se o número 13 convertesse com aquela facilidade, sempre, se calhar, ele já estaria aí a jogar num clube nomeado. E a Jelândia à parada. É, evidentemente. Portanto, aquilo só pode acontecer em determinados momentos. Aqui está o Elvis Ebro agora a avançar e bem, mas a bola não cair a falta de... Exatamente do jogador que falávamos há pouco, parece-me. Herbert Arnason. É a segunda falta deste jogador. Portugal perde por 11, terá que ter um início forte para se aproximar da Jelândia. E tem 10 minutos para recuperar 11 pontos. 11 parte de 11 a 0. Tem 10 minutos para fazer o que não conseguiu fazer durante todo o jogo. Vamos lá ver se é possível. Apesar de tudo, acredito que sim. Mais 2 pontos para Marsal está imparável. 26 pontos. 8 em 8, lançamento dos dois. 100% é excelente. Aliás, é o máximo que podia fazer em termos de lançamento dos dois. Como é óbvio. Vai sair um triplo agora. É, o triplo sai quando tem espaço. O Paulo Simão agora não lhe deu espaço. E daí esta dificuldade que ele teve em ver o sexto. Nem sequer chegou a tocar o ar. Elvis Évora. Paulo Simão. Ataque 2-3 de ambas as iglesias conjuntas. Passos de Paulo Simão. Terá igual. Agora a jogar com o tempo. A equipa portuguesa pressionada. E o triplo finalmente a sair. Paulo Simão, segundo triplo para este atirador português. Portugal a 6 da Islândia. Vamos lá ver se Portugal evita... Uma derrota que seria surpreendente. Uma derrota que seria comprometedora. Muito bem. Assim não vai conseguir evitar a defesa. Esta assistência foi excelente por parte do islandês. Mas este jogador é a segunda ou terceira vez que aparece sozinho no baixo do sexto. O número 6 é que não pode aparecer ali daquela forma completamente só debaixo do sexto. Ainda por cima não tem estatura para o fazer. O Norman Arte. O Galperde nesta altura por... Com estes dois pontos de Marçal. 30 pontos para Marçal. O Galperde por 6 pontos. 65 de 71. Ou melhor, 28 pontos para Marçal. Estou a antecipar dois que ele eventualmente marcará da forma como está o jogo. Mas quem está a marcar Herbert Arnasson é Paulo Simão. Pois é o tal atirador. Mas aparece aqui um outro atirador que, neste caso, não converte. Bola ao ar. Não consegue encaixar a bola entre o ar e a tabela. Mas nesta equipa não vai ser fácil ganhar este jogo. Este fica, talvez, o grande aliciante neste momento. Saber até que ponto é que a equipa é capaz de recuperar. Neste caso, 6 pontos em 7 minutos. Há muito tempo para jogar ainda. A pressão é que psicológica é muito grande. O tempo também começa a pressionar. Mas, curiosamente, a equipa está a jogar melhor ofensivamente sobre esta pressão do resultado e do tempo do que eu tinha feito até aqui nos outros três períodos. Évora a ganhar esta posse de bola. Nuno Manarte. Paulo Simão. Nuno Marçal. Aí está. Só antecipei por 10, 15 segundos em termos de tempo jogado. O ponto 30 de Nuno Manarte. 67 pontos tem Portugal. Nuno Manarte tem 30 desses 67. 4 pontos de diferença. E agora a falta do Elvis Évora. É um desequilíbrio. E é a quarta falta. O problema do Elvis Évora é exatamente este. É que tem que defender o jogador muito mais baixo do que ele. O que obriga ali a entrar em algum desequilíbrio. E é um bom roubo de bola agora do Marçal a evitar mais um sexto porque o jogador estava completamente só naquela penetração. Ninguém ajuda nesta equipa portuguesa. Digamos que foi a única barreira que apareceu naquela autoestrada que entretanto estava aberta para passar dos jogadores islândes. Parece que estamos a fazer uma defesa estreita cada um ao seu e depois não há nenhum coletivismo para que superarem eventuais superioridades por parte do adversário. O jogador com possibilidade de se aproximar ainda mais um pouco da Islândia. 67-71. Marçal. Seria ele a terminar este ataque. Excelente. O árbitro dá falta no ataque de Nuno Marçal. A charneira de Nuno Marçal a ser punida. Vamos ver aqui. Aqui está. Aquele movimento é punido. É punido este movimento. nas costas do defensor. Evita a rotação do defensor. É chamado de movimento de charneira quando apoia o cotovelo ou o braço nas costas do adversário para rodar. Falta de Manartes. Agora segunda. Segunda. Agora muito melhor defensivamente a equipa nacional. Repara-se que a dificuldade que a equipa da Islândia tem em meter a bola em campo novamente. Agora do outro lado. E os islandeses a trocarem, a trocarem, a trocarem a bola. Até um jogador apareceu sozinho. Este número 6 já apareceu tantas vezes. Como é que ninguém repara nele em termos defensivos? 67-73. Tanto é que aquele número 6 entrou já quase no fim da primeira parte e leva nesta altura 10 pontos. E agora pareceu-me ter cometido falta ao sobre o Marçal desta bola. E cometeu. Não foi abravado pelo menos. Évora. Galperde por 6. Muito bem, é. Agora 4. Simão. No melhor momento as gols de Paulo Simão. 12 pontos para Paulo Simão. Ainda 6 minutos para o fim do jogo. 69-Portugal. 73-Islândia. Salto no ataque. Portugal tem que garantir estes ressaltos defensivos todos, se quiser ganhar este jogo. Évora não pode forçar muito, tem 4 faltas. Passos. Exatamente, passos do jogador islandês. Bem defendido agora por Elvis Évora. A fazer sentir que estava presente, mas sem arriscar o contacto para falta. Efetivamente, o Elvis Évora dá ali alguma consistência na equipa portuguesa, a ser uma referência no jogo interior, a ajudar os jogadores exteriores, sempre que há alguma pressão sobre a bola, como agora acontece. O 2 contra 2, a não sair, a demorar. Vai aproveitar o bloqueio de Évora. Manarte. Portugal tem 3 segundos para lançar ao sexto. Manarte vai até o fim. Não converte. É-me um passo errado a proporcionar um contra-ataque à equipa nacional. Aí este contra-ataque salvo por Seixas, pois falhanço de Nuno Marçal a falhar quase escandalosamente numa altura em que era quase proibido falhar. O Seixas que vai buscar aquela bola que parecia perdida, mete-a da melhor maneira nas mãos do Nuno Marçal e o Nuno Marçal depois não é capaz de converter um sexto. Faltam 5 minutos, 4 pontos de diferença, favoráveis à equipa islandesa, tem sido uma constante este jogo. E a saída na equipa da Islândia do seu jogador número 7, Olmson, um dos melhores finalizadores desta equipa. A pressão do Nuno Marçal, melhor a defender do que a atacar, diríamos mesmo mais, muito bem a defender, não tão bem a atacar. Não cai o triplo, mas mais um ressalto ganho no ataque. Este número se engana muito, é muito magrinho, não é muito alto, mas efetivamente tem uma grande capacidade, um grande espírito luto e uma grande capacidade de impulsão e que lhe permite sistematicamente roubar bolas que parecem impossíveis. E a equipa portuguesa a dar muito tempo. Dois segundos para lançar, vai até ao fim e não converte por pouco. Muito irritado o treinador da Islândia. O treinador islandesa por aqui fazer aquele sinal de pôr o dedo na cabeça, como quem diz, mais concentração, mais serenidade. Passos assinalados a Nuno Marçal, terceiro ataque português perdido quando Portugal está apenas a 4 pontos da Islândia. E vamos mudar de base, vamos ter novamente o António Tabás no lugar do, eventualmente, Nuno Manarte, diria eu, não sei se será essa a opção do Valentino Antuchuk. Vai sair Nuno Manarte para reentrar António Tabás. Frederic com falta, quarta de Nuno Marçal. Um bom trabalho agora, mais em esforço, provavelmente em termos técnicos, houve ali também a colocação nas costas, do braço, e tal movimento de charneira que há pouco havíamos referenciado como motivo para aquela falta de Nuno Marçal. Agora foi o jogador jorlandês a fazê-lo, mas a equipa da arbitragem não terá visto. Vai regressar também Sérgio Ramos. Se calhar vai sair Marçal. Mais um ponto de Frederic Stephenson. 11 pontos para este jogador. Olha o segundo lançamento livre. Quase convertia, quase convertia, dois lançamentos, dois pontos aliás. O que seria uma surpresa. Repare-se neste jogador número 6, que efetivamente vamos ter a oportunidade de ver nas imagens. É um jogador que, fisionomicamente, com muito pouco peso, muito estreito, e que, apesar disso, está ali a defender o Sérgio Ramos. Quase tem 106, 32 pontos para Nuno Marçal. 71 para Portugal, 74 para a Islândia. Portugal a 3 pontos dos islandeses. Está no banco, Alvisabra. 3 pontos em 3 minutos. Sem nenhum posto de raiz em campo, neste momento, a equipa portuguesa com bases extremas a jogar. 3 segundos para lançar. E 3 homens no ressalto ofensivo contra nenhum de Portugal naquela zona. Todos juntos, no espaço de meio metro quadrado. É um problema de concentração. É um problema de concentração. Estar lá é importante. 14 ressaltos ofensivos para Portugal, 13 para a Islândia. Falha este lançamento do jogador islandês. Portugal tem bola para se aproximar no marcador ou até empatar o jogo, se for um triplo, neste ataque. Será preferível a finalização debaixo do sexto? Preferível uma assistência. Destas é que não era, de certeza absoluta. Pois, no Tavares, aliás, o António Tavares, a não dar a melhor saída a este lance de ataque, que não parecia nada difícil, a passar a fazer um passo em suspensão, que é sempre um passo muito arriscado. E agora é meter ali as mãos. É um passo muito arriscado, um passo em suspensão, porque eu não sei quando eu ver alguma linha de passe que está a fechar-se, já não tem hipótese de evitar os passos. Foi para a gente de jogo pedida pelo treinador português. 2 minutos e meio, Portugal perde por 3. A Islândia tem dois lances livres neste ataque, pode ir para 5. Aqui vemos os ressaltos, Portugal 38, Islândia 31. Sendo que a Islândia conquistou quase tantos ressaltos no ataque como na tabela defensiva. Pois, a Islândia é equilibrada na tabela ofensiva. Claramente, é meter muita gente na tabela ofensiva, é apostar muito no lançamento triplo. E, curiosamente... Já lançou mais 12 vezes de 2 pontos do que a Islândia, só que tem um aproveitamento também, isso é natural, mas tem um aproveitamento com uma diferença grande, 50% para 61. É, a equipa, o nível do lançamento, a melhorar gradualmente, para níveis aceitáveis, mas o problema foi que começou demasiado mal ao primeiro período, e o parte e metade do segundo. Pressão a campo inteiro. Pois é, não há muitas alternativas a 2 minutos e meio, sempre ou quase sempre por baixo no marcador. As únicas vezes em que Portugal esteve na frente foi por pouquíssimos segundos. Pois é, pressão a campo inteiro. Tem os seus riscos, sobretudo se formos capazes, é boa, se formos capazes de defender, sei que cometer faltas. Caso contrário, vai ser complicado, mas estamos a crer que este 5 é um 5 relativamente baixo, em termos de estatura. Permite defender bem em campo inteiro. É um 5 com grande mobilidade. 71, 76. Marçal. Tudo leva a crer que tenha êxito esta opção. António Tavares, excelente agora, a conseguir concluir, numa zona próxima do sexto, mas um lançamento difícil. 73, 76. Portugal outra vez a 3, da Islândia. Vamos entrar de pouco nos dois últimos minutos de jogo. É arriscar demasiado agora o António Tavares, nos limites da falta pessoal, e agora, quanto a nós, é cometer a mesma falta. E depois quase a conseguir roubar a bola, sem que o Artenha assinalado qualquer falta. Posse de bola e apenas 8 minutos, ou melhor, apenas 8 segundos. Mas António Tavares a ser incentivado por Mel Nitzchuk. Sim, mas isto é falta. Faz agora a bola a Seixas. Menos tempo ainda. Portugal a roubar. Boa defesa. Falta antidesportiva do jogador islandês. Vai ter dois lançamentos livres no Marçal. Posse de bola para Portugal, em dois movimentos. Portugal pode passar para a frente do marcador, a 1 minuto e 55 do fim. É um facto, mas deixa-me dizer-te que na equipa portuguesa, há pouco, antes desta falta, foi muito beneficiada com o critério largo que a equipa da arbitragem adotou na avaliação da defesa que a equipa portuguesa estava a fazer. Já que, quanto a nós, pelo menos duas ou três faltas ficaram para marcar. 74 pontos para Portugal, 75, 34 na conta pessoal de Nuno Marçal. Portugal pode passar para a frente neste ataque. Perde por um ponto nesta altura. 1 minuto e 50 para o fim. Esta é a hipótese, é um momento crucial do jogo. A possibilidade de Portugal passar para a frente. Não a pertencer, mas a bola... E que sorte teve em Frederic perder a posse de bola? A bola a pertencer a Portugal ainda. Todas as hipóteses em aberto. 12 segundos para lançar ao sexto. Paulo Simão, vai ser triplo de Simão. A não cair, ressalto defensivo do base da equipa islandesa. 1 minuto e meio para o fim. Portugal perdeu a hipótese de passar para a frente. Vamos ver o que dá este ataque da Islândia. É proteger bem a bola. 5 segundos para lançar. E aquele baixar de braço de Paulo Simão. Com 5 segundos apenas de ataque para os islandeses. Levar para a linha de lance livre o jogador da Islândia. Aguentar bem em termos defensivos a equipa portuguesa. Depois não conseguir nos últimos segundos. Deste período de 24 segundos que a equipa islandesa tinha para conseguir lançar ao sexto. Eu não consegui manter a concentração nos segundos finais. Oberto lançar ao sexto. 75-77. 23 pontos para este jogador. É o melhor marcador da Islândia. 24 agora. 75-78. Arnassane se desce o nome. O relógio ainda não desesperou. Repare-se que o António está à base a deixar a seguir a bola. Será que Portugal vai tentar um triplo ou vai tentar concluir ainda dois pontos? Não vai tentar nada. Nem lançar. Um minuto para o fim. Islândia com posse de bola para quem sabe quase definir o jogo. Assim é complicado ganhar. Com dois ternobos consecutivos. Tavares a tentar não fazer falta. Tavares a fazer. É já o coração a comandar. Tavares a tentar roubar a bola. Não conseguir e a comandar a falta. Portugal pode ficar se for convertido um lance livre que seja à distância de mais de um triplo. Este é o problema da defesa da pressão em todo o campo. É exatamente isto. É levar a equipa adversária para a linha de lance livre. A partir daí é um problema de eficácia do lance livre. Parece que a equipa adversária não é propriamente prática. Se as no início não acreditaram no fim do primeiro período que a equipa islandesa chegaram aos 80 pontos. Mas já lá está. António Tavares a converter dois pontos. 77 Portugal. 80 Islândia. Nova falta agora por parte de Seixas. Defender homem a homem em campo inteiro não é tentar roubar bolas de qualquer maneira. É também ter algum controle sobre os movimentos defensivos de maneira a não permitir isto que está a acontecer. Hoverto, lance livre, Lunarsson. A questão é que nos lançamentos dos islandeses não estão a falhar um. E isso vai se comentando no Banco de Portugal. Trabalharam agora um. 77, 81. Ainda assim Portugal há a distância de 4 pontos. 40 segundos para o fim. Tavares até o fim. Colasa uma possível jogada de 3 pontos. Esta é uma solução. É penetração. O princípio já que garante mais eficácia e ao mesmo tempo permite ganhar algumas faltas. Vamos ver qual é a solução que Valentino Malnichuk apresenta para estes 41 segundos que vale. Aqui vemos Paulo Simão 83% de aproveitamento nos lançamentos. E estamos a 41 segundos do fim. A equipa portuguesa a precisar de saber gerir bem este pouco tempo que lhe resta para conseguir ultrapassar uma equipa irlandesa. Chega de saúde, chega de vontade. Com grandes dificuldades ao nível técnico. Com alguma eficácia ao nível do lançamento exterior. Mas que é claramente inferior em termos técnicos e em termos táticos desta equipa portuguesa. Valentino Malnichuk não quer faltas. O Valentino Malnichuk não quer faltas. Naturalmente que essa é uma premissa. Quando se defende ao malhom em todo o campo a faltar pouco tempo. O ideal será defender sem faltas. Mas isso é complicado porque arrisca-se sempre mais. Logo as probabilidades das faltas acontecerem também são maiores. 78-81. Pode ficar a 3 pontos. E fica a 79-81. Portugal a 2. A 3 da vitória naturalmente. Portanto um erro agora da Islândia permitia. Faz a intercessão do Nuno Marçal. Os irlandeses a jogarem com o tempo de ataque. Ainda 17 segundos para lançarem ao sexto. E agora vão tentar a penetração talvez. Para conquistar a falta. 7 segundos para lançar. Não há ajuda. E o salto no ataque pareceu-me conquistado a partir de uma falta. E acaba o tempo. O Portugal vai ter um ataque de 16 segundos. Para empatar o jogo ou ganhá-lo através de um triplo. Vamos lá ver se Portugal consegue passar para a frente mesmo no fim. Ou se vai para arriscar o empate e o prolongamento neste jogo. 10 segundos. Tavares. Triplo de Carlos Seixas. A não cair. Marçal ainda. A empatar o jogo. 5 segundos para o fim. 81-81. Estamos perante a perspectiva do prolongamento. É emoção presente em Passos Ferreira. Possibilidade de prolongamento. 5 segundos quase. Tavares. Posse de bola para a Islândia. Diz o árbitro. E vamos ter prolongamento. 2 segundos para o fim. Vamos ter prolongamento neste jogo. O prolongamento. O prolongamento. A Islândia pode ainda chegar à vitória. 10 segundos não é fácil. Mas tudo pode acontecer. Está a lançar. E a ganhar a Islândia. Em cima do tempo. Os islândiais a ganharem. Espetacular. Dizias por que era difícil. O que era difícil. Espetacular este lançamento. Realmente só o lançamento destes é que poderia ganhar esta partida. Eu acho que é uma vitória justa, Pinto Lopes. A Islândia esteve quase sempre à frente. Portugal tinha obrigação, digo eu, de ter este jogo mais ou menos controlado desde o início. E foi a Islândia que o controlou e que mereceu ganhar. Mesmo tendo este sexto de muita sorte convertido por um senhor chamado Elgi Godfinson. É, mas não deixa de ser algo que nos entristece. Quando uma equipa portuguesa dá tão má imagem. Que consegue perder na sua própria casa com uma equipa islandesa de um conjunto de bons rapazes. E perde nove jogos em dez. Quando eu diria três vitórias no mínimo seria... Tem uma particularidade. Esta equipa islandesa nunca se dá por vencida. Depois teve a sorte de concretizar este sexto. Quando faltavam dois segundos exatamente para terminar a partida. E esta parece-lhe ser uma das piores derrotas de sempre de uma seleção portuguesa. Acho que é possível a partir daqui tirar algumas ilações. Esperemos que os responsáveis o façam. Vamos tentar falar com o treinador português. O Lidia Manicou. Que assim torna-se mesmo difícil. Portugal ainda foi atrás do prejuízo nesta parte final. Tentou, mas com este último sexto...